Acordo, deve ser um momento muito entusiado, acho que este é um momento único para eles, acho que há alguém a ficar guardado na memória deles, e é a primeira vez que a gente sente que eles fizeram um comito italiano, e por isso aquilo que nós podíamos dizer, que eles sejam quase outros povos de vinto, e eu creio que temos antes que possamos usar uma vez só que podem, também quando a gente vai ter que terminar a primeira vez, e quando tem melhor que se faça, que se faça, que não vai ser algo que não vai estar guardado no lado para o norte, e realmente temos que tudo que possamos ter, que é a diferença entre o país e o país, tem um impacto no emprego. Nós estamos juntos de estar, e nós estamos juntos em nossas aviations, em nossas forças, e nos há também que tem capacidade por fazer, nós temos que ser um tipo, um grande testo, nós temos que ser, é só um IPDs, para um pensamento extremamente forte. Eu não tenho que pedir que estamos para a frente, vamos manter a nossa certeza, ter uma nossa ideia bem semelha, e aí tudo vamos nos dar. E aí, será que vamos nos dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.